Boa tarde pra você que acompanha novamente o Portal SB Notícias. Tô na rotatória aqui da rua Paraguai, opa! Onde tem alguns buracos, né? Buraquinhos aí. Que precisa ser feita aí uma manutenção, ó. Os motoristas têm que desviar. Onde tem uma rotatória que está sendo feita aí pela Prefeitura. Mas olha, o asfalto aqui não tá nada bacana, hein? Cada vez que chove, vai levando as pedras para a rua Paraguai abaixo aí. Pode ver que nós temos três buracos aqui, né? Quer dizer, tanto ônibus, caminhões, ambulância. Tudo que passar por aqui tem os seus desafios, né? Esperamos aí que chegue até a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, isso daqui, para poder resolver esses buracos. Porque está bem na rotatória, né? Com a chuva também que está vindo, acaba piorando o caso, né? Olha só, quem vai ali para Vista Alegre, Parque do Lago. Realmente, são três pontas aqui, ó. Você sai do buraco e entra no outro, né? E aqui está para finalizar essa rotatória aí, que precisa, né? Mas fica o registro pelo portal SB Notícias, olha. São três. Se você sai de um buraco, entra no outro, ó. Pela visão aqui, você tem um, mais alto, dois, três, ó. Um próximo ao outro. Quer dizer, vale a pena aí fazer um investimento aqui nessa área aqui. Vila Sertores, já que é muito esquecida por todos, não tem um representante pelo bairro que possa fazer algo, né? Mas os buracos estão aí, ó. Então fica o registro aí pelo portal SB Notícias. Cláudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil.